No início do século XX era usada como instância termal para turistas. Agora, a aldeia de Pereiro, no Alentejo, está à venda por 7 milhões de euros. O valor pedido pela Sotheby's International Realty Portugal junta-se a vários imóveis, muitas vezes vendidos a preço de saldo. Francisca e Maria Joana viveram sempre nesta aldeia integrada no Parque Natural da Serra de São Mamed. Recordam com saudade as festividades e as touradas que animavam a terra. Desses tempos, pouco resta. Um silêncio ensurdecedor denuncia agora o vazio que reina no local. No entanto, o aroma da brisa alentejana é convidativo à instalação de um resort neste terreno. Uma tristeza, vontade de chorar, porque a gente governava-se aqui e criámos aqui ainda os nossos filhos. Agora só o que eu pedia era que viesse para aqui uma rua que arranjasse estas coisas todas para darem trabalho. Os meus filhos que ainda estão novos e os outros filhos das outras pessoas que precisem também. Se aqui eu vejo, sabe que fica assim. Não há venda, tem que arranjar onde há. A minha opinião era deles que ficarem. Mas não há. Tem que ir para onde é que eu gosto. Só ficou o mais velho. Mas mesmo assim, a trabalhar também não dá lá para longe. Desde o século XV, Portugal tem sido um país de emigrantes. A enteada de Francisca sonha com uma mudança para o Brasil. Um dos filhos de Maria Joana, mecânico de aviões, voou para Angola. Ter pena, que me criei aqui. Tenho pena de encontrar o Pereira, sim, de verdade. De acordo com dados estatísticos nacionais e internacionais, Portugal tem uma das maiores comunidades de emigrantes do mundo. Entre 1886 e 1966, estima-se que o país perdeu 2,6 milhões de pessoas. Atualmente, a tendência continua, mas com uma nuance economicamente perigosa. É que agora são, sobretudo, os trabalhadores qualificados, técnicos superiores e jovens licenciados a deixar o país. As filas de espera às portas dos consulados do Brasil e de Angola, em Lisboa, crescem a cada dia que passa. Os portugueses tentam a sorte, além fronteiras, mas já não é o sonho americano que os move. Angola e o Brasil assumem-se agora como o novo Eldorado. São poucos os que não pensam emigrar. No passado, a Torre de Belém testemunhou a partida de muitos portugueses com espírito de aventura e descoberta. Aos 31 anos, Filipe Duarte prepara-se para terminar um doutoramento. O que fazer depois? Emigrar é uma hipótese, mas falta coragem para comprar o bilhete de avião. Infelizmente, a fuga de cérebros de Portugal é um facto. No entanto, as pessoas querem mesmo estar aqui. Continuamos a não ter oportunidades de trabalho. E, efetivamente, vamos sentir-nos muito mais realizados lá fora. Contudo, ainda temos esta espécie de sentimento étnico de ficar em Portugal e fazer algo pelo país. Como a barreira linguística não se coloca, o boom económico do Brasil e o crescimento de Angola são um atrativo para os portugueses. Sérgio Silva parte para Luanda, em janeiro. Vai conduzir uma equipa de 15 pessoas encarregues de embelezar os jardins e os parques da capital angolana. Angola é um país que está em franco desenvolvimento. É um país que, neste momento, está a aceitar muitos técnicos formados cá em Portugal. E eu penso que, com a minha formação académica e com alguma experiência que tenho a nível de campo feita cá em Portugal, que terei algum sucesso a nível de trabalho em Angola. Às portas dos centros de emprego, filas idênticas ou ainda maiores do que aquelas que se formam às portas dos consulados. Nos últimos anos, Portugal investiu muito em educação, mas o mercado de trabalho é pequeno para acolher as novas gerações de licenciados. Os investidores alertam que o país se vai transformar numa economia periférica e perder grandes talentos nacionais. Na minha opinião, o maior problema coloca-se a nível económico. Ao nível da inovação, quando cidadãos qualificados abandonam o país, que investiu bastante na formação, incluindo em doutoramentos, é um desperdício de recursos deixá-los partir. A educação destas pessoas, incluindo os perdidos de Ph.D., é um desastre de recursos deixá-los partir. Francisco Charneca é o ponto de partida para muitos jovens licenciados que querem entrar no mercado de trabalho brasileiro. O trabalho deste artista plástico é bem conhecido nos dois lados do Atlântico. Francisco integra a Academia Brasileira de Belas Artes. Na vila de Azaruj, em Évora, solda uma flor típica do Brasil. Prepara-se para ir para a região de Mato Grosso, de forma a desenvolver o know-how em arquitetura paisagista, planeamento urbano, engenharia natural e desenvolvimento urbano sustentável. Em terras de Veracruz, há bastantes oportunidades nesta área. O Brasil é uma terra de oportunidades e a criação do curso de arquitetura paisagista no Brasil vai trazer a oportunidade de ajudar a construir o país de uma forma sustentada, planeada, organizada e, naturalmente, que também é uma oportunidade para os jovens arquitetos paisagistas portugueses que queiram experimentar novos mundos ou ter uma primeira oportunidade profissional. A grande diferença é que o Brasil e a América do Sul, toda ela, é uma terra onde se é possível sonhar e fazer. Porque ali ainda há espaço para criar. A Europa já tem tudo feito. Os caçadores de talentos internacionais têm tido sucesso em Lisboa. Este ano receberam imensas chamadas de portugueses que querem ir para Angola ou para o Brasil. Começou o êxodo, mas afinal, quais são as profissões com mais saída? Principalmente destinadas a pessoas altamente qualificadas, engenheiros técnicos, engenheiros civis, mecânicos e elétricos, por exemplo. Neste momento estamos também à procura de diretores financeiros e gestores, principalmente nos setores da indústria, manufatura e construção. Mas nem tudo que lusa é ouro. Fernando Castro foi para o Brasil na década de 70. Montou uma pequena empresa, mas o negócio acabou por afundar. Os problemas da moeda brasileira e a inflação ditaram a sentença. Em 1991 levantou as reservas de dólares escondidas debaixo do colchão e regressou a Portugal. Os papéis inverteram-se e agora é a Europa quem está em crise. Fernando acabou por mandar o filho para o Brasil para acabar os estudos em medicina dentária. A história repete-se e Fernando deixa um conselho à elite portuguesa no desemprego. Se tiverem a oportunidade de ir para fora de Portugal, seja Brasil, seja Angola, seja Estados Unidos, devem aproveitar. Porque eu não vejo nenhum futuro para os jovens em Portugal. António é especialista em animais, mas conseguiu apenas um trabalho temporário num abrigo. Sonha com os rinocerontes e com grandes manadas de animais. Enviou dezenas de currículos para reservas e jardins zoológicos de todo o mundo. Mas falta a resposta. O principal problema é o grande número de veterinários que saem das universidades portuguesas e que não conseguem arranjar emprego. Eu também não consigo. A solução poderia passar por sair de Portugal e procurar noutros países mais avançados no setor, com um mercado maior de produção de gado e de defesa dos direitos dos animais e do bem-estar animal. Já em 2000, a fuga de cérebros portugueses rondou os 20%, uma das maiores taxas da Europa, juntamente com a Irlanda. A crise económica vai continuar a esvaziar ainda mais as aldeias e vilas de Portugal. Aqueles que têm formação superior continuarão a tentar fugir ao triste fado a que estão votados, com consequências pesadas para o futuro do país. Afinal de contas, quem poderá ajudar na reconstrução de uma nação cada vez mais envelhecida? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL